Então, a gente vai ter a satisfação hoje de ter, como a primeira, né, da segunda onda, a primeira apresentadora, a professora Isis Trevenzoli. A Isis, ela é graduada em farmácia, né, pela Universidade de Juiz de Fora, e depois ela fez o doutorado e mestrado em biociências na UFRJ. Na área de fisiologia endócrina. Ela fez também o pós-doutorado, né, no Laboratório de Endocrinologia Molecular do Chagas Fibro. E fez também na Universidade de Utah, com ênfase em proclamação metabólica e epigenética. Ela é professora associada de fisiologia da Universidade Federal do Rio. Tem experiência na área de fisiologia de órgãos e sistemas, fisiologia endócrina e biologia celular. e atua em sistema simpatodrenal, diabetes mellitus, obesidade, nutrição e desenvolvimento, programação metabólica, epigenética e sistema endocanabióide, né, que é sobre o que ela vai falar pra gente hoje. Então, muito obrigada, Isis, por estar aqui com a gente, por dividir com a gente todo o seu conhecimento, tá? Fica à vontade. Patrícia, só uma correção aí, a Isis foi formada na UERJ. UERJ, já ia fazer isso. Ah, então tá errado aqui, ó. É, não, o currículo de látis dela tá certo. Ela fez a graduação dela lá na Federal de Juiz de Fora, em 2004. E lá tinha um aluno do Matias, o Raul Garcia, que era chinelo, foi o orientador dela, o primeiro orientador da iniciação científica. Então, na Federal de Juiz de Fora, não foi? Na Federal de Juiz de Fora. Ela fez na UERJ, lá comigo, fui o orientador dela. Ah, tá, tá. Tá bom, a UERJ, verdade. Tá certo. Desculpa. Isso é normal, né, Egberto? Eu sempre confundi o UERJ, o UERJ. O Guberto se dói, tu não te entende. E depois, ela foi pra UERJ trabalhar com a minha mulher, tá? com a cara, que tá aí, tá assistindo aí, ó. Mas tá certo, Egberto, dá tanto orgulho, né? Ter uma pessoa tão, né, competente que a gente formou muito. Nossa grande família, né, Egberto? Vamos lá, pode começar. Vamos lá, obrigada pelo convite. É um prazer, né, conversar com todos vocês aqui nos webinários do Red Brasil sobre um pouquinho do trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo no laboratório. E então, hoje a gente vai conversar sobre nutrição materna e a programação do sistema endocannabinoide. Então, esse tema, o sistema endocannabinoide, não é um sistema muito explorado dentro do contexto de programação metabólica. Então, uma das coisas legais da gente conversar e dar uma palestra dentro de um grupo do Red é que eu não preciso convencer ninguém, primeiro, do que é o Doherd, né, e da importância da programação metabólica. E, segundo, que vocês que acompanham a literatura, Doherd, devem ter observado que é um tema que tem surgido aí nos últimos nos últimos seis, sete anos, aproximadamente, que é o tempo também que a gente vem estudando essa relação lá no laboratório de endocrinologia molecular da UFNJ. Então, eu vou conversar com vocês inicialmente, né, um pouquinho sobre essa relação e o que tem sido consenso na literatura, de uma maneira geral, algumas ideias e apresentar um pequeno conjunto de dados que eu selecionei para essa palestra. Bom, então, não é mais novidade para a gente, né, dessa audiência que a nutrição materna em períodos precoces do desenvolvimento é extremamente importante, né, então, a nutrição materna adequada é essencial para o correto crescimento e desenvolvimento da progene, né, nas mais diversas espécies, né, Então, esse período, né, durante o período pré-gestacional, mesmo antes da gestação, durante a gestação, a lactação, são períodos especialmente importantes, não são os únicos como nós sabemos, mas são especialmente importantes pela alta plasticidade, né, então, portanto, são janelas críticas para essas influências nutricionais, entre outras. a nutrição materna afeta de maneira importante a função placentária, né, e a função placentária alterada, portanto, né, tem muito a ver com o desenvolvimento, né, dos primeiros mecanismos patogênicos, né, que vão comprometer o metabolismo da prole ao longo da vida, e também a gente sabe que a nutrição materna impacta de maneira importante durante a fase de lactação a composição do leite materno, né, em diversas espécies isso já foi mostrado, né, tanto o impacto sobre a composição de macronutrientes quanto de micronutrientes. Bom, em relação à nutrição especificamente, a gente já sabe que os dois lados da moeda são importantes programadores do metabolismo, estão associados, tanto a desnutrição quanto a supernutrição estão associadas com o aumento do risco de disfunções metabólicas na prole, né, e atualmente a gente tem, né, uma prevalência muito maior, né, de sobrepeso, de supernutrição e obesidade do que de desnutrição no Brasil e na maior parte dos países. E a gente tem que considerar, né, que no Brasil, por exemplo, né, aproximadamente 50% da população brasileira adulta, ou seja, em idade reprodutiva, basicamente, apresenta sobrepeso e obesidade. Então, isso, obviamente, né, tem uma contribuição importante, né, do padrão alimentar, né, dessa população, que consome cada vez mais dietas com altos teores de lipídios, altos teores de açúcar, dietas alimentos, né, ou altamente palatáveis, né, e, portanto, bastante obesogênicos. Isso é um risco para as mulheres, para os homens e para as mulheres, né, em fase reprodutiva e também para a sua progene, como a gente sabe. Então, a programação metabólica, essencialmente, esses fatores, né, por exemplo, nutricionais, ou esses insultos nutricionais, principalmente durante os primeiros de mil dias do desenvolvimento, então, vão levar, né, a um aumento do risco de desenvolvimento de comprometimentos metabólicos, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, e também aumenta a incidência de estresse. bom, então, a gente já sabe, né, que tem uma importância grande da nutrição, lá no laboratório, a gente tem trabalhado especificamente com um modelo experimental, onde a gente oferta dieta hiperlipídica para ratas, para os genitores, eu vou apresentar para vocês alguns dados desse modelo, tá, mas existem, como vocês sabem, diversos outros modelos, enfim, tem vários grupos aqui presentes, né, que trabalham com dieta high fat e com outros insultos nutricionais durante a janela crítica de programação. Além disso, a gente sabe que fatores ambientais também são extremamente importantes, né, para programar o risco de desenvolver doenças, então, entre eles, né, a fumaça de cigarro, a própria nicotina isolada, é, enfim, outros contaminantes, contaminantes do, contaminantes do ambiente, de alimentos, e até mesmo a exposição à cannabis, já tem alguns trabalhos, né, que mostram essa relação da exposição à cannabis durante esse período crítico e desenvolvimento de doenças ao longo da vida. E a gente também tem que lembrar, né, não podemos esquecer que temos também que considerar influências hormonais durante esses períodos críticos de desenvolvimento, então, como, por exemplo, né, o contexto hormonal proveniente do estresse materno, hiperleptinemia, excesso de glicocorticoides durante essas fases críticas que vão alterar, ou podem alterar essa trajetória. Bom, e aí, uma coisa que é bastante interessante para a gente, assim, dentro do contexto de programação e sistema endocannabinoide, é que esse sistema, ele também é super importante dentro dessa janela crítica que a gente estuda tanto no DOHAD, né, esses primeiros, esses primeiros mil dias, né, até os dois anos de vida e também na adolescência. obviamente era importante a vida inteira, mas a gente tem uma janela crítica. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o sistema endocannabinoide, ele está envolvido, né, com a implantação do blastocisto, regula a função placentária, o excesso de endocannabinoides está associado com o parto pré-termo, principalmente, né, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, essas moléculas, elas, quando degradadas, elas podem levar à formação de mediadores inflamatórios lipídicos, que estão associadas, né, com o parto prematuro. O sistema endocannabinoide, também, durante a vida neonatal, tem uma grande importância, né, principalmente no neurodesenvolvimento. Então, os endocannabinoides são neuromoduladores, eles fazem parte, né, de, da, da, da neurorregulação, da formação de sinapses em todo o cérebro, não só, né, nas regiões cerebrais, que estão mais envolvidas com controle metabólico, mas em, em todo o sistema nervoso central, é, eles são importantes para o início da alimentação, então, só para vocês terem uma ideia, existem estudos, alguns poucos, né, estudos mostrando que, se você bloqueia o sistema endocannabinoide em roedores, logo no início da vida, o animal morre de inanição, né, então, esse sistema, ele controla de maneira muito importante o metabolismo energético, especialmente, a, a ingestão alimentar, tá, além disso, também é importante, né, para, para favorecer o estoque energético, né, tanto no tecido adiposo, quanto no tecido hepático, o sistema endocannabinoide está envolvido, né, com regulação da adipogênese, que está acontecendo, né, em alta velocidade durante essas fases mais precoces, e ele também é particularmente importante na adolescência, que a gente já considera, né, já há algum tempo a adolescência como também uma janela crítica de imprinte, né, porque os endocannabinoides estão bastante envolvidos com o desenvolvimento de vícios, dos mais diversos, entre eles, os vícios alimentares, tá, e existem estudos mostrando que essa relação, ela se intensifica de maneira importante durante a adolescência. Também estão envolvidos, né, com resposta ao estresse, a modulação de memória, comportamentos de depressão e ansiedade, né, e uma coisa interessante que nós e outros grupos também têm observado é que há uma modulação sexo específica desse sistema ao longo dessas idades críticas, né, e ao longo de toda a vida, e é uma coisa que a gente também tem procurado explorar nos nossos trabalhos. Bom, então falando um pouquinho sobre esse sistema, né, fisiológico, quem são os endocannabinoides? Os endocannabinoides, os dois principais endocannabinoides, são duas moléculas de característica lipídica, que são a anandamida e o 2-aractonoil glicerol. Então, os cannabinoides endógenos principais têm origem lipídica e eles são sintetizados a partir de fosfolipídios de membrana, né, por, tem algumas rotas preferenciais, como por exemplo aqui, a ação da ANAP fosfolipase D, né, que leva a geração de anandamida, né, e a ação de diacilglicerol lipases, né, que vão quebrar fosfolipídios de membrana para a geração de 2-aractoneoglicerol. Essas moléculas, elas são provenientes, vocês podem ver aqui nas rotas, a gente tem aqui a presença do ácido aracidônico, né, nessas estruturas fosfolipídicas de membrana. E a degradação dessas moléculas ou algumas rotas de degradação também levam a formação de ácido aracidônico, como vocês estão vendo aqui. Então, existe, né, uma conversa muito próxima entre sistema endocannabinoide, ácido aracidônico e mediadores lipídicos inflamatórios derivados, né, dessas vias. Então, vocês estão vendo aqui, né, uma enzima que é muito conhecida de todos, né, que é a COX-2, que faz parte da rota, né, de metabolismo dos endocannabinóides. Além disso, também existem duas enzimas que metabolizam preferencialmente essas moléculas, então, aqui a gente tem a FA, que é uma hidrolase de amida de graxas, né, que vai degradar preferencialmente a non-damida, e aqui a gente tem a monossiglicerolipase, ou a Mag-L, que vai degradar preferencialmente o 2-aracidono e o glicerol. Então, essas moléculas, elas são produzidas virtualmente em qualquer tipo celular, a partir da metabolização desses fosfolipídios de membrana. Então, virtualmente, qualquer célula é capaz de produzir, né, um certo grau de canabinoides endógenos. Essas moléculas, elas são produzidas de acordo com a demanda, a demanda do tecido, enfim, do órgão em questão, e após, né, serem sintetizadas, elas vão agir preferencialmente em dois tipos de receptores, que são os receptores canabinoides do tipo 1 e canabinoides do tipo 2. A gente tem também um terceiro receptor que é sensível aos endocanabinoides, que são os TRPVs, né, mas sem dúvida os mais conhecidos, né, e principalmente mais envolvidos com o controle do metabolismo energético, que é o nosso foco de estudo, são o CB1 e o CB2. Esses receptores, eles são receptores de membrana, como vocês estão vendo aqui na ilustração, e são receptores acoplados à proteína G, basicamente proteína GI, né, proteína G inibitória. Bom, e o que que eles fazem, né, o que que a ativação do sistema endocanabinoide faz, basicamente nos tecidos que têm uma associação, uma importância sobre o metabolismo energético. Então, esse sistema, ele é, sem dúvida, ele é prioritariamente estudado no sistema nervoso central, tá, onde, entre outras funções, o sistema endocanabinoide estimula a ingestão alimentar, estimula a busca por alimentos, né, através de estímulo da, da, da percepção, né, dos, dos alimentos, é, e ele está muito envolvido com o apetite por dietas mais palatáveis, principalmente dietas ricas em gorduras, tá, então, ele estimula, né, quando ele está ativado, né, ele estimula não só a ingestão alimentar homeostática, mas também componentes hedônicos associados ao prazer de se alimentar. E, essas características, né, foram, na realidade, os principais motivos pelos quais, há alguns anos atrás, esse sistema começou a ser estudado como alvo terapêutico para o tratamento de obesidade, especialmente drogas que antagonizam o receptor CB1, tá, então, uma delas, talvez vocês, muitos de vocês conheçam, chamada rimonabanto, que foi, inclusive, foi lançada no mercado, rimonabanto, antagonista de CB1, então, que era, de fato, bastante eficaz, para o tratamento de obesidade, no entanto, teve que ser retirado do mercado, devido a um alto, alto índice de efeitos colaterais associados à depressão, comportamento suicida, e tudo mais, mas, outras moléculas, né, de diferentes origens, sintéticas, naturais, têm sido estudadas nesse contexto, né, na tentativa de modular esse sistema como álbum terapêutico para a obesidade, mas, nos últimos anos, tem ficado cada vez mais claro que o sistema endocannabinoide não é só importante, né, para controlar o metabolismo ao nível central, e sim, também, a gente já sabe, hoje em dia, que tem receptores canabinoides e, basicamente, né, em todos os tecidos que têm uma contribuição relevante para o metabolismo energético, então, por exemplo, no fígado, a ativação do sistema endocannabinoide promove lipogênese, então, favorece o desenvolvimento de estetose hepática, favorece deslipidemia, resistência à insulina e à leptina, né, você tem uma regulação pancreática que ainda não é bem clara, mas parece que o sistema endocannabinoide, ele aumenta, né, a secreção de insulina, tá, além disso, já foi visto também, né, já foram vistos vários efeitos no próprio tecido de pozo, então, em resumo, o sistema endocannabinoide, quando ele está mais ativo, ele favorece a adipogênese e a lipogênese, então, favorecendo o aumento, né, da massa, da massa adiposa, né, e, portanto, aumenta a capacidade de estoque energético, tá, e diminui os mecanismos associados com o browning no sistema, no tecido, no tecido adiposo branco, né, então, contribuindo com um menor gasto energético total no organismo, entre outras funções. particularmente no sistema nervoso central, que é o que a gente conhece de melhor, né, em termos de sistema endocannabinoide, essas moléculas, elas exercem um papel neuromodulador, tá, então, elas estão praticamente em todas as sinapses, né, em todo o sistema nervoso central, então, já foi demonstrado, por exemplo, que o CB1 é o principal, o receptor acoplado à proteína G mais expresso no cérebro inteiro, né, então, isso mostra a relevância, né, que esse sistema tem em termos de neuromodulação. E onde que, onde que esses componentes estão? Então, eu trouxe aqui uma figura bem simplificada, né, para mostrar para vocês, então, aqui a gente tem um neurônio, né, um neurônio pré-sináptico e aqui um neurônio pós-sináptico, a sinalização neuromoduladora endocannabinoide é uma sinalização retrógrada, ou seja, os canabinoides lipídicos, a mandamida e o 2-AG, eles são essencialmente produzidos no neurônio pós-sináptico, né, são transportados para a fenda sinática e vão agir nos receptores canabinoides localizados nas membranas pré-sinápticas. E que neurônios são esses? Basicamente, neurônios gabaérgicos e glutamatérgicos. Então, o CB1, como ele é um receptor acoplado à proteína G inibitória, o que ele fica fazendo é modulando, freando, né, o quanto de glutamato ou o quanto de gaba essas membranas pós-sinápticas vão ficar secretando ali, né, na região sinática. Então, é por isso que eles são famosos por serem neuromoduladores, né, porque o que eles vão fazer é controlar a sinalização, né, sinática, freando, né, ou controlando o quanto de neurotransmissor esse neurônio pré-sináptico produz. E isso acontece no cérebro todo. Então, é uma sinalização, né, de que acontece de maneira retrógrada, né, vai do sentido da membrana pós-sináptica para a membrana pré-sináptica. Eu já contei para vocês que essa neuromodulação tem muito a ver com a neuroplasticidade, neurodesenvolvimento, principalmente durante, né, os períodos mais críticos, né, iniciais da vida, e de maneira interessante, também estão associados com a regulação da circuitaria de ingestão alimentar. E uma coisa interessante que está aqui nessa parte de baixo da figura, é, aqui nessa figura vocês estão vendo os níveis, né, de receptor canabinoide do tipo 1, o 2AG, a FA, que é uma enzima de degradação, e a nandamida, que é o outro endocanabinoide, né, lipídico, e como que eles flutuam ao longo de 3 períodos, basicamente, isso aqui é enroedores, tá, então aqui a gente tem, né, aqui, no período de lactação, né, basicamente, então aqui terminando aqui nos 20 e pouquinhos dias, adolescência e idade adulta. E vejam como que esse receptor, né, ele tem uma modulação importante, justamente aqui nessa transição, né, da lactação, né, para o momento da adolescência. E na adolescência, olhando essa figura, fica bastante claro que é um sistema principalmente modulado durante essa fase, né, na transição aqui dos primeiros dias de vida para a adolescência, como vocês podem ver aqui. e quando chega na idade adulta, né, basicamente, a gente não vê grandes flutuações do sistema, então isso indica para a gente que é um sistema super interessante de se você ser estudado, né, dentro do contexto de programação metabólica. Bom, como eu disse, o sistema endocannabinoide, ele tem, faz uma neuromodulação, né, sobre componentes que regulam a ingestão alimentar, então aqui a gente tem uma figura, né, resumindo alguns elementos dessa circuitaria de controle de ingestão e gasto energético também, né, componentes do sistema de melanocortinas. Então aqui a gente tem em amarelo vias orexigênicas, basicamente, então neurônios ou vias orexigênicas, né, e aqui em azul vias anorexigênicas, né, e seus prolongamentos aqui e as conversas, né, entre aqui, nessa circuitaria entre o núcleo arqueado, o núcleo paraventricular do hipotálamo e a área lateral hipotalâmica. Bom, a primeira coisa que eu queria reforçar com vocês é que já foi identificada, a presença de CB1 nessas áreas, então, classicamente, a gente tem uma expressão importante de CB1 no hipotálamo lateral, mas também já foi identificado no paraventricular, no núcleo paraventricular, e não está representado aqui, mas já foi demonstrado no núcleo arqueado também, né. Então, nessa circuitaria, né, que muitos de vocês já viram, né, a gente tem aqui um controle importante do hormônio leptina, um hormônio essencialmente produzido pelo tecido adiposo, né, que basicamente vai estimular fisiologicamente as rotas anorexigênicas e inibir as rotas orexigênicas, tá. E o sistema endocannabinoide, ele está presente nessa circuitaria, também fazendo um papel de neuromodulação, como eu tinha explicado para vocês. Então, o receptor CB1, ele fica, né, nas membranas, né, pré-sinápticas, basicamente, de neurônios gabaérgicos e glutamatérgicos, que vão ficar, né, dando o input para o funcionamento desses neurônios que produzem neuropeptídeos orexigênicos e anorexigênicos. Especialmente em relação ao CB1, sabe-se que a ativação do CB1 no hipotálamo leva a um remodelamento sinático que favorece principalmente o aumento de orexina ou de hipocretinas, né, então, as orexinas e as hipocretinas têm um papel orexigênico bastante evidente. Então, isso já já estava, já está estabelecido, né, no hipotálamo adulto, por exemplo, né, que essas conexões favorecem, né, o aumento de orexina e, portanto, favorecem a ingestão alimentar. Bom, então, como a gente viu aqui, né, e vocês sabem, a leptina tem um papel fundamental, um papel trófico fundamental sobre o desenvolvimento e a regulação dessa circuitaria, né, de neuropeptídeos anorexigênicos e orexigênicos lá no hipotálamo. Então, isso já foi demonstrado há bastante tempo, né, eu gosto muito desse trabalho do Burê, né, e colaboradores que mostra, né, que quando você tem um animal que é nocaute para a leptina, ou seja, que ele não produz leptina, você tem um atraso muito importante, né, no desenvolvimento das projeções a partir do núcleo arqueado hipotalâmico, que é essa região que fica mais aqui na base do hipotálamo. Ao passo que se você pegar esses animais e fizer, né, um tratamento com leptina, uma reposição de leptina, olha a árvore, né, de projeções neuronais a partir do núcleo arqueado que se desenvolve. Então, isso acontece, isso acontece de maneira importante se a gente estiver falando de uma janela crítica, eles fizeram isso, né, no sexto dia pós-natal. Se você fizer isso nos animais na idade adulta, você não vê mais esse fenômeno. Então, a leptina, ela é super importante também, né, durante essas fases críticas do desenvolvimento, mais especificamente do desenvolvimento hipotalâmico. E uma coisa interessante é que há uma relação, há uma conversa entre leptina e sistema endocannabinoide. E essa conversa se dá de maneira, né, antagônica. Então, quando você tem muita leptina, ou seja, não muita leptina, né, que é uma situação diferente, que acaba criando resistência, mas você tem uma relação inversa, eu diria, entre leptina e endocannabinoide. Isso era de se esperar, porque o papel fisiológico da leptina, pelo menos em relação à ingestão alimentar, é promover efeito anorexigênico, enquanto os endocannabinoides, a gente sabe, ter efeito orexigênico. Então, era de se esperar que eles estivessem mesmo em lados opostos da balança de controle de metabolismo. No entanto, numa situação de obesidade, a coisa muda. Por quê? Na obesidade, a gente sabe que se desenvolve hiperleptinemia, excesso de leptina, em função do excesso da massa diposa, o que acaba por gerar resistência à leptina, principalmente ali no núcleo arqueado do hipotálamo. E numa situação em que você tem resistência à leptina, a leptina não exerce mais efeito inibitório sobre a produção de endocannabinoides. E aí, você tem um aumento de endocannabinoides nessa situação, que é justamente o que se vê na obesidade humana, experimental, em vários modelos de obesidade, independente de programação metabólica. Então, tanto a resistência à leptina quanto o aumento de endocannabinoides contribuem para o metabolismo energético positivo, favorecendo a permanência ou o agravamento do estado de obesidade do indivíduo. Bom, e aí, lá no laboratório, tendo essas ideias em mente, a gente se perguntou, será que no modelo experimental de dieta, de consumo de dieta hiperlipídica materna, a gente tem modulação em paralelo da sinalização de leptina e do sistema endocannabinoide na prole? E é isso que a gente vem investigando, né, ao longo dos últimos seis, sete anos, eu diria, lá no laboratório, essas relações. Então, de maneira bem resumida, né, a gente tem um modelo, a gente trabalha com um modelo experimental em ratos, onde a gente oferta, né, para as ratas progenitoras uma dieta hiperlipídica, porém, isocalórica, oito semanas antes da gestação e também temos um grupo controle, né, então, essa dieta, ela é moderadamente hiperlipídica, tem 29% de calorias provenientes de lipídios e essas dietas, então, são ofertadas oito semanas antes do acasalamento durante toda a gestação e lactação desses animais. E depois a gente analisa a prole em diferentes idades, nascimento, desmame e idade adulta, é, olhando, né, para ambos os sexos, então, a gente faz análises tanto na prole macho quanto na prole fêmea, né, e esses primeiros dados que eu vou mostrar para vocês tem a ver com resultados que a gente viu no hipotálamo dessas proles. Bom, então, só para vocês terem, né, um panorama geral do perfil desses animais, então, aqui, a gente tem, né, o peso corporal dos animais ao nascimento, então, a barra branca vai ser sempre o controle macho, a barra preta, a prole, né, a prole macho cujas mães receberam dieta hiperlipídica, a branquinha pontilhada, a prole fêmea, cujas mães receberam dieta controle, e a barra cinza, a prole fêmea, cujas mães receberam dieta hiperlipídica, então, basicamente, a dieta hiperlipídica não afeta o peso ao nascimento, né, mas, de maneira interessante, afeta os níveis de leptina, logo no primeiro dia de vida, e isso aconteceu de maneira sexo-específica, nós vimos que a dieta hiperlipídica materna reduz os níveis de leptina sérica apenas na prole macho, sem nenhum efeito na prole fêmea, com um dia de vida. Bom, e aí a gente foi analisar a sinalização de leptina no hipotálamo desses animais, né, dessa prole, então, aqui um resuminho da principal rota de sinalização da leptina, né, então, a leptina, ela vai agir sobre os receptores OBRB, ou LEPR, né, ativação, né, dessa via leva a ativação de JAK2 e, consequentemente, de STAT3 e a STAT3 ativa, fosforilada, né, ela se dimeriza e transloca para o núcleo onde ela vai atuar como um fator de transcrição gênica e o que ela vai regular, basicamente, os genes que codificam para neuropeptídeos que controlam a ingestão alimentar, né, o gasto energético como NPY, opomilano cortina, entre outros, tá, e a gente tem aqui a SOX3 que é uma proteína, né, que é sintetizada a partir dessa via e que promove uma alça de feedback negativo intracelular na via da leptina. Bom, então a gente analisou esses componentes da via de sinalização da leptina no cérebro, né, no hipotálamo desses animais logo ao nascimento e os dados moleculares foram indicativos, né, de que esses animais apresentam, né, alterações moleculares indicativas de resistência à leptina, então com diminuição de STAT3 e diminuição de STAT fosforelado. E aí, quando a gente foi analisar, né, sabendo da relação entre leptina e sistema endocannabinoide, fomos analisar o sistema endocannabinoide, né, então vocês estão vendo aqui, né, o conteúdo proteico, né, do receptor carabinoide tipo 1 e do tipo 2 no hipotálamo dessas proles ao nascimento e uma coisa que a gente viu, que foi bastante interessante, é que a dieta perlipídica materna aumenta na prole macho o conteúdo de CB1 no hipotálamo e na prole fêmea ela aumenta o conteúdo de CB2. Bom, e existem estudos em modelos nocaut, né, no OBOB, que é um animal que não produz leptina, onde já foi demonstrado que nesse animal, quando você tem, né, nenhuma leptina basicamente, você tem aumento de expressão de CB1 e a gente no modelo, né, que obviamente, né, totalmente diferente, mas a gente também vê essa relação, né, onde você tem menores níveis de leptina na prole macho com maiores níveis de conteúdo proteico de CB1 no hipotálamo desses animais. em relação ao CB2, a gente, particularmente, a gente não tem muita ideia do que que pode estar associado com esse aumento de CB2, mas sabe-se que esse receptor, ele tem muita associação com a questão inflamatória, não é consenso nem se ele é anti ou pró-inflamatório, mas é possível que a gente tenha esse aumento de CB2 associado a um contexto de inflamação hipotalâmica que a gente ainda está investigando. E, de maneira interessante, nesses mesmos animais, né, que a gente viu o aumento de CB1, que é a prole macho, nós vimos também que eles apresentam um aumento do conteúdo de orexina A, e a gente sabe que existe essa relação entre ativação do sistema e aumento de orexina A, e a gente já detectou isso logo ao nascimento. Então, essas coisas vinham já se desenvolvendo ou sendo moduladas desde o período intrauterino. E nós não vimos nenhuma alteração, pelo menos, em orexina nas fêmeas. Bom, então, esses animais, né, então, eles saem, né, do período de lactação durante o período de lactação. Uma coisa que está bem estabelecida para esse, para modelos parecidos com esse, é que esses animais, eles ganham peso, né, eles engordam durante a lactação de maneira importante, né, então, esse gráfico aqui, ele mostra a evolução de peso corporal dessas proles ao longo da lactação, então, aqui, a gente tem as proles controles, né, e aqui, empontilhado às proles que macho e fêmea que as mães receberam de L interlipídica. Então, dá para ver que existe uma diferença, né, de peso corporal significativa em relação aos controles, mas não há diferença entre os sexos. Então, machos e fêmeas engordam, né, na mesma proporção durante a lactação. Então, em meados da lactação, essa curva começa a se dissociar, como vocês podem ver aqui. e aqui a gente tem o finalzinho, né, da lactação. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que fica, né, o aspecto morfológico do tecido, né, adipose dessas proles, também no desmame, nesse último ponto aqui. Então, aqui fica claro, né, que não só o aumento de peso corporal, de adiposidade que a gente viu, mas também há uma hipertrofia importante de adipócitos brancos, né, aqui eu estou mostrando para vocês o tecido adiposo visceral, mas isso também acontece no subcutâneo. Então, eles são bem gordinhos quando termina, né, a lactação. Eles, a gente tem grupos que chegam a apresentar, assim, uma adiposidade quatro, quatro vezes maior do que as proles controlas. Então, tem um aumento de adiposidade marcante, eles são hiperleptinêmicos nessa fase e eles também apresentam resistência à leptina no hipotálogo. Essa, a gente analisou o leite dessas mães, né, das mães-controles e das mães que receberam dieta hiperlipídica e mesmo recebendo essa dieta que é isocalórica e moderadamente hiperlipídica, as mães apresentam um leite que é rico em gordura, que é rico em açúcar e a gente atribui esse rápido ganho de peso aqui, essa dissociação das curvas, principalmente aqui a essa composição de macronutrientes do leite que a gente observou. Bom, e aí a gente quis saber se essas modificações, né, principalmente que a gente estava vendo no hipotálamo dessas proles, teria algum impacto a longo prazo, por exemplo, sobre ingestão alimentar, né, que é um dos focos de estudo do nosso grupo. Então, nós submetemos a prole adulta a um teste de preferência alimentar, onde nós ofertamos simultaneamente para essa prole dieta controle, dieta rica em açúcar, simples, sacarose, e dieta hiperlibídica, a mesma dieta que as mães consumiram. Então, a gente fez essa exposição, né, a três diferentes dietas para ver o que eles preferiam quando adultos. E, de maneira interessante, nós vimos que tanto a prole macho programada pela dieta perlibídica materna, quanto a prolifêmia, prefere comer a mesma dieta que a mãe comeu durante a gestação e a lactação. eles têm uma maior preferência pelo consumo de dieta hiperlibídica. E isso poderia, né, estar associado com a modulação do sistema endocanabinoide desde o início da vida, além de outros, além de outros componentes, obviamente, né, da circuitaria de controle de preferência alimentar, recompensa, que a gente tem investigado também. mas nós vimos que esses animais, né, que tem uma diferença sexo específica em relação aos receptores canabinoides quando eles nascem, né, então a gente vê que o hipotálamo dos machos tem mais CB1 e o hipotálamo das fêmeas tem mais CB2, mas lá no final da vida eles têm o mesmo desfecho, o mesmo fenótipo, que é ter, né, além de toda caracterização metabólica, uma maior preferência pela dieta hiperlipídica, o que é condizente com o que a gente sabe do sistema endocannabinoide. Mas aí a gente foi avaliar como estaria o sistema endocannabinoide dessas proles na idade adulta também. E a Camila, que é uma aluna de doutorado, tem trabalhado muito com regiões extra-hipotalâmicas que estão associadas justamente com esse controle hedônico, né, associado ao prazer de se alimentar. E uma dessas regiões é o núcleo acúmbens. E ela então avaliou o sistema endocannabinoide de uma maneira geral no núcleo acúmbens desses animais na idade adulta. E ela viu que a dieta hiperlipídica materna aumenta a expressão, o conteúdo proteico de CB1 tanto na prole macho quanto na prole fêmea. Então, aquela diferença que era sexo específica lá no início da vida, a diferença, eu diria, a caracterização molecular lá no início da vida, ao longo da vida, a gente, quando chega lá na idade adulta, a gente já não vê mais uma regulação sexo específica, pelo menos, né, no núcleo acúmbens. mas está de acordo com o fato de que tanto a prole macho quanto a prole fêmea apresenta uma maior preferência por dieta rica em gordura. Então, a gente viu o aumento de CB1, que não foi sexo específico, e curiosamente uma redução de CB2. A gente tinha visto lá no início da vida que as fêmeas tinham um aumento de CB2 no início da vida, mas que isso não se mantém lá na idade adulta, muito pelo contrário, o que a gente vê na idade adulta é uma redução de CB2, né, aqui a análise por T-Way, o efeito da dieta materna, reduzindo o CB2 tanto na prole macho quanto na prole fêmea, programada por dieta hiperlipídica. Então, isso fez algum sentido, né, pra gente, principalmente, a história do CB1 com neurodesenvolvimento, e com a maior preferência por essas dietas mais palatáveis. Bom, e aí a gente quis voltar, né, lá no início da vida e estudar um pouquinho sobre a regulação epigenética do CB1, né, porque a gente viu que esse receptor, a gente sabe que ele é o mais importante no contexto de metabolismo energético, e a gente viu que ele estava alterado lá numa idade bem precoce, onde mecanismos epigenéticos, eles são, estão acontecendo a todo vapor, né, pra modular o neurodesenvolvimento entre outras funções. Então, a gente foi investigar isso logo no nascimento também. Então, a gente sabe que os mecanismos epigenéticos, né, eles constituem grande parte, né, da base molecular, ou da explicação, né, do fenômeno de programação metabólica, e a gente sabe também que o epigenoma, ele é muito dinâmico no início da vida, que é o momento em que a gente está encarando o insulto, né, ou impondo o insulto, e, basicamente, de maneira bem resumida, a gente estudou, né, duas marcas epigenéticas, que são a acetilação de estonas e a metilação de DNA, de citosinas do DNA, e como que essas marcas epigenéticas se correlacionam com a expressão em linhas gerais. Quando você tem aumento da acetilação, né, principalmente em regiões promotoras dos genes, e redução, né, ou pouca metilação de DNA, você favorece a transcrição. a cromatina, ela fica mais aberta, portanto, mais disponível para o acesso da maquinaria transcricional, e, portanto, né, isso favorece ou facilita a transcrição gênica. E o contrário, quando você tem deacetilação, ou redução da acetilação de estonas, e metilação de citosinas de DNA, esses mecanismos estão associados com repressão da transcrição gênica. E nós vamos avaliar se isso estava acontecendo ou se, né, se a gente conseguia observar essas modulações no gene do CNR1, que é o gene que codifica para o CB1. Então, aqui a gente tem, né, um esquema mostrando a estrutura do gene, então, é um gene pequenininho que facilitou bastante a nossa vida, né, em termos de análise, então, o gene do CB1, ele tem dois exons, né, e um inton, né, obviamente, o primeiro exon é bem pequenininho, e nós avaliamos a metilação em quatro, em quatro sítios ao redor do primeiro exon, que já se sabia de ser uma região, né, associada com o controle da expressão gênica, e nós avaliamos a acetilação, né, na região mais distal do promotor desse gene. E o que que a gente encontrou? Então, a gente, a gente não viu nenhuma influência da dieta materna sobre as marcas de metilação de DNA, né, pelo menos nessas quatro regiões que nós avaliamos, então, a dieta hiperlipídica materna não fez, não alterou o padrão de metilação do promotor do gene do CB1 nesses sítios analisados, no entanto, por outro lado, nós vimos que, especificamente na prole macho, a dieta hiperlipídica materna aumentou o grau de acetilação no promotor do CB1, e o aumento do grau de acetilação está associado com o favorecimento da expressão gênica, aí nós fomos ver o RNA, né, mensageiro para o CNR1, e nós confirmamos isso, então, realmente indicando, né, um mecanismo completamente plausível, né, para esse aumento de transcrição e depois para o aumento da proteína CB1, como a gente vê no hipotálogo desses animais. Bom, então, a gente viu que a dieta hiperlipídica materna, né, ela programa de maneira sexo específica o sistema endocannabinoide na prole dos animais, né, os animais neonatos, né, nos machos especificamente nós vimos que há um aumento de CB1 no hipotálamo que foi condizente com o aumento de RNA mensageiro e um aumento do grau de acetilação no promotor do gene do CNR1. Além disso, eu não mostrei aqui, mas a gente viu também que existia uma maior interação do receptor de androgênio nesse promotor, provavelmente porque o promotor estava mais aberto e existem alguns trabalhos na literatura mostrando uma relação positiva, né, entre sinalização de androgênio e aumento de CB1, tá, e então a gente conseguiu caracterizar isso na prole macho. Na prole fêmea, a gente também viu o aumento do RNA mensageiro para o CB1, mas a gente não viu isso se refletir na proteína, então a gente ainda não sabe qual o significado fisiológico, né, biológico desse achado. Tampouco não encontramos também, como não encontramos também marcadores epigenéticos que justificassem, né, esse aumento de RNA mensageiro, a gente ainda precisa investigar muito melhor, né, o que estaria regulando isso daqui. E, de maneira interessante, como vocês viram, né, uma outra coisa que a gente quer muito investigar é por que que esse CB2, ele fica aumentado no início da vida e lá na idade adulta ele fica reduzido, né, como vocês viram, o CB2, ele muda o perfil ao longo da vida, mas a gente não fez nenhuma avaliação epigenética de CB2 ainda. O interessante é que a gente tem uma hipótese que a gente está testando atualmente, é que a gente acha que esse aumento de CB2 na verdade é um aumento de CB2 em glia e que isso esteja associado com um estado inflamatório no hipotálamo dessas proles. Então, por mecanismos moleculares diferentes e sexo específicos, né, a gente vê que a dieta interlipídica materna programa um fenótipo que é muito parecido, né, entre os machos e as fêmeas, que é hiperfagia, maior preferência por dieta hiperlipídica e desenvolvimento de obesidade nessas proles, mas por mecanismos sexo específicos. Bom, então, as principais mensagens, né, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, é que a dieta hiperlipídica materna, ela programa uma obesidade precoce, né, e resistência à leptina precoce, independente do sexo, né, mas que há uma programação sexo específica do perfil molecular do sistema do canabinoide, pelo menos no hipotálamo, como a gente viu, né, aumento de CB1 nos machos e aumento de CB2 nas fêmeas. E a dieta hiperlipídica materna aumenta, né, o CB1, o CNR1, né, no hipotálamo associado com aumento de acetilação e de interação de receptor androgênio no promotor do CNR1, apenas nos machos. E, a gente tem como um dos desfechos dessa, de toda essa caracterização, que a dieta hiperlipídica materna programa uma maior preferência por dieta rica em gordura nessa prole independente do sexo, que é provavelmente explicado pelo fato de que lá na idade adulta, quando a gente vai avaliar CB1 e CB2, a gente não, a gente vê efeitos da dieta, mas não vê efeitos sexo específicos. Bom, é, só pra, assim, a gente não tem, obviamente, né, o nosso tempo aqui é bem restrito, mas, só pra contar pra vocês que, além de trabalhar, né, com hipotálamo, a gente tem trabalhado com o sistema endocannabinoide periférico dessa prole, e temos já resultados bem interessantes em diferentes compartimentos adiposos, no fígado, no trato gastrointestinal, né, e estamos atualmente trabalhando com uma hipótese de que, se a gente modular o perfil lipídico, né, da dieta materna, por exemplo, com suplementação com óleo de peixe, nós poderemos, ou a nossa hipótese, né, é que isso pode reequilibrar o sistema endocannabinoide e reprogramar o metabolismo dessa prole, que é o que a gente está fazendo, né, no momento, ou pelo menos tentando fazer, né, com todas essas limitações impostas pela pandemia. Bom, muito obrigada pela atenção de todos, né, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a diversos colaboradores, em especial a professora Carme, né, que a minha colaboradora, enfim, constante, né, no laboratório, chefe do laboratório também, ao professor Egberto e a professora Patrícia Lisboa, como eu disse, né, nós somos uma grande família, então, os colaboradores eternos, entre outros professores, e também, especialmente, a professora Lisa Joss-Mur, da Universidade de Utah, que tem colaborado bastante com a gente nesses experimentos de epigenética, na realidade, foi onde eu iniciei esses experimentos de epigenética. Agradecer também, né, enfim, aos pós-docs, aos estudantes de pós-graduação, então, nesse trabalho, nesse recorte, né, que eu mostrei para vocês, estão especialmente envolvidas a pós-doc Mariana Macedo, aluna de doutorado Camila Dias e de mestrado Júlia Castelo. E aqui é uma foto, né, bem atual, né, do grupo, né, então, a gente está, assim, trabalhando bastante de maneira remota, né, nesses novos tempos e aqui é uma foto mais recente do grupo. Muito obrigada pela atenção, gente. Isis, que palestra muito gostosa de ouvir, que resultados lindos, assim, a gente fica, fica encantado com tantos resultados, né, agora, Isis, a gente abre para as perguntas. Claro. eu já tenho uma pergunta aqui no chat da professora Cristiane Matê. Ô Cris, você quer que eu pergunte ou você abre o microfone? Bom, acho que a Cris deve estar sem microfone, então, ela perguntou, ela elogiou sua palestra, falou que é sensacional, você acredita que essas alterações em CB2 poderiam estar relacionadas à adaptação à dieta leite e dieta adulta? E complementando, a dieta mais rica em W6 poderia influenciar a composição de fosfolipídios de membrana e assim causar uma adaptação em curto prato? Obrigada pelas perguntas, Cris. Então, a primeira pergunta, eu acho que pode ter uma influência, sim, sobre transição alimentar em CB2, mas isso não foi demonstrado até onde eu conheço, a gente sabe muito pouco ainda sobre o CB2, mas nesse modelo especificamente, como a gente viu essa alteração de CB2 logo no primeiro dia de vida, eu não acredito que tenha uma associação com isso, né? A gente ainda não sabe como vai estar o CB2, por exemplo, no desmame, que seria uma peça-chave para a gente entender melhor essa questão da transição, mas eu acho que é perfeitamente possível, assim, que pode ter, sim, né, uma relação. Uma outra coisa que a gente acredita para esse perfil do CB2, né, que ele está lá aumentado lá no início da vida, né, no primeiro dia de vida e diminuído na prole lá na idade adulta. Uma outra coisa que a gente pensa é que isso pode ter uma associação, eu não sei se foi por causa disso que você perguntou, com o momento do insulto. Então, enquanto o insulto está vigente, né, que você tenha sobrecarga lipídica, você vê esse aumento de CB2, né, enfim, talvez por uma ativação de, de, uma ativação glial em resposta de ATP lipídica, que a gente sabe que pode acontecer, né, e aí você vê esse aumento de CB2. E lá na frente, quando você não tem mais um insulto presente, é, você tem um perfil diferente de CB2, né, na realidade até reduzido. Mas, honestamente, a gente não entende muito bem ainda esses resultados de CB2. A gente está fazendo alguns experimentos de imunistoquímica, tentando ver onde de fato está esse CB2, né, a gente está tentando fazer uma, uma colocalização, né, por imunistoquímica CB2 com marcadores gliais, né, em diferentes regiões, bipotálogos, tudo, para ter uma, uma ideia melhor se realmente é isso que está acontecendo. E a segunda pergunta, se o aumento de ômega 6, né, pode exercer influência do quê? Dos lipídios? Peraí, deixa eu ver. Se o aumento de ômega 6 poderia influenciar na composição de fosfolipídios de membrana e assim causar adaptação em curto prazo? Sim, sim, sim. Certamente, isso pode acontecer e o fato acontece e isso já foi demonstrado que o consumo de dietas que tem um aumento da razão N6, N3 favorece a ativação do sistema endocannabinoide. Não só toda aquela questão da sinalização da leptina, mas um efeito direto da composição lipídica vai influenciar o sistema, aumentando, né, no caso, o sistema endocannabinoide se você tiver mais ômega 6. E o contrário também, o contrário não, né, mas por outro lado, se você tiver mais ômega 3, que é a proposta que a gente está trabalhando agora, com a suplementação de óleo de peixe, você melhora o perfil do sistema endocannabinoide, é a nossa hipótese. Isso a gente sabe para, assim, para contextos fora de programação metabólica, a gente quer saber se isso também é verdade para a programação metabólica do sistema. Perfeito. Eu queria parabenizar, Isis, olha, que linda, que linda a sua apresentação. com o mundo, com o mundo. Eu gostei muito, eu fiquei feliz de ouvir você falando que está fazendo imunistoquímica, né, era uma das minhas perguntas, porque quando você fala, ah, não sei se é no astrócio, no que será, que está a expressão, e realmente é fundamental, né, para você, cérebro já é, os vários núcleos que ele tem, ainda vários tipos celulares, né, então eu acho que realmente vai trazer coisas importantes de ser imuno, né? É, não, a gente quer muito, quer muito esses resultados, e aí a gente estava conversando logo no início, né, dos muros, né, das portas que se fecham, e a gente, uma das nossas limitações tem sido na imunistoquímica, que a gente está fazendo em colaboração, e aí o laboratório do microscópio está fechado, o laboratório não sei o que é, mas vai, 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 você está usando com focal a laser? Não, não, seria importante na colocalização, a gente, a gente ainda não está, a gente ainda não chegou na etapa da colocalização, é o que a gente quer fazer, mas a gente ainda está na fase bem inicial, vendo o que colocaliza com o que, só olhando mesmo no microscópio de fluorescência normal, a gente ainda não está colocalizando. É, mas o com focal, ele tem aquela capacidade de separar os comprimentos de onda, de excitação, né, de emissão, e você não tem aquele cross-talking entre os diferentes fluorocromos que você usa, porque às vezes você olha no fotomicroscópio e ele está colocalizado, você fala, nossa, que lindo, né, mas é o fundo, né, que está vindo junto, ou mesmo... Primeiro a gente está, a gente ainda está na fase de fazer tudo separado e aí depois a gente vai ver como vai funcionar isso lá no confocal. Legal, legal. E eu fiquei pensando aqui, quando você viu o aumento do RNA mensageiro, né, do CNR1 para fêmeas, né, e aí a proteína não. Será que a gente tem microRNA aí? Pois é. A gente sabe que para o CB1 já se sabe, já tem alguns microRNAs descritos. A gente tem ali, sabe, aquela listinha que fica ali no cantinho do escritório, uma hora olhar para esses microRNAs, mas já tem, não vou saber de cabeça te dizer quais são, mas já tem alguns descritos sabidamente que regulam o CNR1. Isso pode estar acontecendo de maneira diferente. E a ingestão, a ingestão é muito legal, né, a preferência, pela mesma que a mãe comeu, né, que é uma coisa que a gente, na prática, que a gente acaba, né, falando que isso acontece, né, você demonstrar, é tão bonitinho, né, eles gostam mesmo, mas eles gostam, eles aprenderam a gostar daquilo pelo leite. Agora, o que, uma coisa que surpreendeu a gente, a gente tinha uma hipótese, ou, enfim, baseada em outras evidências da literatura, e que talvez essa diferença por açúcar e gordura fosse ser sexo específica, mas a gente viu que na programação, pelo menos na que a gente fez, não foi, os dois preferiram. É, é verdade. É verdade, porque a gente vê isso, né, não. Se fosse gostar mais do açúcar, se programar mais para o lado do açúcar e o macho para a dieta hiperlipídica, mas não foi isso que aconteceu, os dois são, tem preferência pela gordura, né, e o... O que faz isso, né, é apetite por, dietas palatáveis de uma maneira geral, mas tem uma predileção muito por gordura. Ah, e o CB2, como você falou, né, que ele pode estar envolvido com inflamação, mas não se sabe de jeito, às vezes ele está controlando a inflamação, mantendo, né. É super confusa essa história do CB2, porque os artigos são muito controversos, então, tem artigo que mostra, por exemplo, que você faz um... fora de programação, porque do contexto de não tem nada, praticamente, mas fora do contexto de programação, se você tem uma obesidade induzida por dieta, você aumenta a sinalização de CB2, tá, em fígado, em alguns tecidos periféricos, e quando você dá o antemunismo do CB2, você melhora o perfil inflamatório, você, né, estimula o CB2, quando dá um agonista farmacológico. Já tem outros trabalhos que mostram que o CB2, ele aumenta para gerar uma resposta anti-inflamatória. Então, espiritismo, o CB2 não é consenso. Espero que a gente possa continuar um pouquinho aí, né, Sônia? Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigada pelas informações lindas que você passou para a gente. Obrigada. Grazella, eu me inscrevo porque eu estou sem condição de meu chat, mas a hora que você me chamar, eu quero fazer uma pergunta. O Paulo, você quer fazer a sua pergunta? Porque as outras são escritas no chat, daí depois a gente vai lendo. Pode fazer, fica à vontade. Muito obrigado. Eu queria dividir duas partes do meu comentário. Primeiro, da aula que a Isis ofereceu para a gente, né, são coisas novas, sabia muito do pouca coisa. Muita coisa da maconha, né, por exemplo, quando você acaba de fumar maconha, depois tem uma rebordosa, aí você tem a famosa larica, eu achava que eles iam gostar de açúcar, né, mas acho que é um misto, né? Eu tinha uma turma que eu via e observava que gostava de comer muito sonho. Aquele doce, né, que é de trigo, tal, frito, muito açúcar, e vai um creme ali. Um creme dos sonhos, né? até hoje eu gosto de mulher e mas enfim, a gente aprendeu bastante, eu me lembro alguns anos atrás, eu quase fui linchado, lá em Juiz e Fora, eu me revoltei que um pessoal que ela estava fazendo, e que uns emergúmeros, eu nem sei onde é que eles estão agora, e chegou para mim ainda no comentário os candidatos, é ela ter uma boa aula, mas é o seguinte, ela parece que é uma criança falando, tal, eu falei, meu amigo, você fez pedagogia ou alguma coisa, assim? Ela falou, ela falou, uma coisa, ela deu um recado direitinho, que é uma coisa errada, tal, eu falei, isso é legal, é uma novidade, aí, para quem, eu sou agressivo, dando aula, ela vai aos pouquinhos, passando os conceitos, tudo que ela queria, ela conseguiu, né, metade do tempo, explicando para a gente o que é esse sistema, e depois gastou, mostrando os dados, ela é maravilhoso, você faz parabéns, então, me lembro daquela época que esses aqueles babacas perderam uma grande oportunidade, até uma grande professora, se tiverem me ouvindo, pode criticar, pode me processar, tal, quase fui executado, vieram me, dizendo que eu ia me matar, depois do concurso, por sinal, o marido da candidata que eles queriam passar, bom, pena que o falecido, lá, o nosso colega, não bancou o que eu queria, senão ia ser uma pancadaria só, mas tudo bem, acho que é ciência, acho que é coisa séria, isso eu faço até hoje, por isso é que eu acho que, porra, tem que deixar esse preconceito de lado, mas, em todo caso, a segunda parte é o seguinte, olha, eu gosto muito do Burê, do professor Burê, porque ele é um cara que, ele faz um negócio que pouca gente faz, ele está tentando, descobrir mecanismos, da programação, porque geralmente nós trabalhamos já, com animal, com um dia, com dois dias, geralmente um animal adulto, aí vê uma, uma via, esbagaçada, ah, isso aí programou, não sei o que, mas sem nenhum rastro, lá atrás, né, então eu acho bacana, eu senti no teu trabalho, seguinte, você faz uma, uma programação, que você pega, praticamente, três, fases cruciais da programação, que é a pré-concepção, a gravidez e a laxação. Eu vi a nossa presidenta, da questão da preferência do bebê, quer dizer, eu acho o seguinte, a biologia experimentar, para você mostrar, remostrar, não tem nada de você achar que é aquilo, e acabou, você mostrou isso, a pergunta é a seguinte, é o leite que transmite isso? É o ambiente obesogênico da gravidez? Ou é já a predestinação? A gente está conhecendo muita coisa da pré-concepção, é a mãe que já era obesa, etc, etc. Eu queria saber, se você defende esse modelo, ou se você, no futuro, pense em imparcionar isso daí, legal, ver a pré-concepção, ver a gravidez em si, e ver a lactação. Eu acho que seria mil e umas perguntas, se dá parabéns para a sua linha de pesquisa, eu queria saber, se tem a gente no nosso ambiente, o Gord que trabalha com esse foco, para os endocannabinoides, os dois grandes receptores. Ah, e tem um detalhe, se eles são neuromoduladores, você sacou-se que o neuropeptírio índice não está aumentado, no caso dos filhotes? Para dar um recorte aí, que você falou, Bé. Então, pergunta longa, resposta longa, Paulo. Obrigada pelos comentários, Paulo. Em relação às diferentes fases, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem tentado abordar das seguintes maneiras. A gente viu que o animal, no primeiro dia de vida, ele já tem alteração de CB1 e CB2, as prótes, né? Então, antes dele começar a ser, a consumir aquele leite que a gente já sabe que tem mais gordura, que tem mais gordura, enfim, mais açúcar, etc. Então, ele já tem esse perfil molecular quando ele nasce. Então, isso sugere, obviamente, para a gente que aconteceu alguma coisa durante o período intrauterino. Uma maneira, a gente está tentando analisar, investigar a importância do período intrauterino nesse contexto de duas maneiras. A primeira delas é que a gente está avaliando o sistema endocannabinoide placentário. Eu não mostrei os dados para vocês, mas olha que coisa interessante. A placenta, a placenta tem todos os componentes do sistema endocannabinoide e a gente viu que existe uma diferença sexo-específica na placenta do sistema. A gente ainda está engatinhando nessa história, mas a gente já começou a ver algumas coisas. E a segunda abordagem para cobrir essa fase intrauterina é que a gente também está fazendo o experimento onde a gente faz a suplementação com óleo de peixe, fonte de ômega 3. E a gente decidiu fazer essa suplementação exclusivamente na gestação para ver se essa era a nossa janela que talvez mais importante para o sistema. A gente não sabe ainda, mas a gente está olhando dentro desses dois caminhos. Nesse modelo, especificamente, a gente vê que eles ganham muito peso durante a lactação. O bicho chega no final da lactação, ele é uma bolinha. Ele tem quatro vezes mais gordura, cinco vezes mais gordura, mesmo numa dieta moderadamente, hipergripítica, isocalórica, etc. Então, e a gente sabe que tem um impacto direto importante da composição do leite sobre o sistema endocannabinoide. E a gente também está atacando esse ponto. Então, uma das coisas que a gente está investigando, na verdade, está protocolando. Chegamos no final da primeira dosagem de sistema endocannabinoide literalmente na sexta-feira antes de começar a pandemia. E aí, fechou tudo, aquela história. Mas a gente vai avaliar o sistema endocannabinoide no leite dessas ratas, os canabinoides, não o sistema, mas a nandamida e o 2-AG, os lipídios canabinoides no leite das ratas e também no leite humano de uma coorte que a gente está trabalhando em colaboração com o professor Gilberto Kac do Instituto de Nutrição. Então, a gente já está com as amostras de leite, então a gente vai ver colostro, leite humano, para ver esse componente também na lactação. E aí, tem esse bracinho ainda para o leite humano. Respondi, Paulo? Era isso que você queria saber? Respondeu. Obrigado mais uma vez. Abraço. Tchau. Um abraço. Oi, Zegberto, também deixou uma pergunta aqui. Egberto, você quer perguntar? Bom, acho que também está sem... Ele te deu parabéns. Oi, está ruim a conexão. Então, faz a pergunta aí, Graziella. Tá bom. Ele disse que fica na dúvida se a nutrição no início da vida poderia modular a propensão para o vício, para cannabis e vice-versa. o uso de cannabis na gestação e lactação poderia afetar a preferência alimentar? Egberto, eu acho que sim, porque... A primeira pergunta, tá? Eu acho que pode modular a suscetibilidade a vícios, sim. A gente tem alguns experimentos propostos de comportamento para tentar responder isso, mas existe uma interação importante entre o sistema endocannabinoide e o sistema dopaminérgico e a gente sabe que nesses animais eles também têm uma modulação de sistema dopaminérgico, a gente já viu isso, por exemplo, no VTA, né, que é uma região, né, onde a gente tem um sistema dopaminérgico bastante ativo e na conexão do VTA com o Acúndex, essencialmente no Acúndex, e a gente viu que tem modulação do sistema dopaminérgico e como o sistema dopaminérgico está envolvido com vícios de uma maneira geral, não só, né, obviamente vícios alimentares, eu acho que tem, sim. Eu nunca vi estudos mostrando essa relação claramente, mas eu acredito que sim. E a outra parte da pergunta que eu já me esqueci, deixa eu ver aqui no chat. O Inverso, se algum estudo administrando cannabis, algum componente da maconha e programação? Não, eu nunca vi. Tem alguns estudos, tá, de programação por exposição a cannabis materno, estudos experimentais, mas esses estudos, eles são principalmente focados em desfecho de estresse, ansiedade, muito pouco focados na questão metabólica, tá? Não que eu conheça, Egberto, assim, em termos de metabolismo, não, não vejo nada, assim, importante, não. A Marisa Andréia te falou parabéns, Isis, excelente dados e palestra. Você pretende estudar o perfil inflamatório da Prole? Sim, na verdade, a gente já começou a fazer isso, a gente já fez isso a nível cérico, a gente fez alguns marcadores de inflamação, então a gente fez TNF-Alpha, IL-1-Beta, IL-6, MCP-1, certamente fizemos esses quatro, não me lembro se fizemos mais algum, mas nós fizemos em estágios mais precoces da vida, a gente não tem esses dados na idade adulta, mas temos no nascimento e no desmame e o perfil cérico não mostra nenhum indicativo de inflamação grave, a gente tem um aumentinho de alguma coisa aqui a colar perfil cérico, mas que não dizem para a gente ah, o animal está inflamado e tudo mais, sistemicamente falando, que a gente só viu no soro, mas a gente acredita que pode ter uma situação tecido específica, como por exemplo, no hipotálamo, mas a gente não sabe ainda, mas assim, mas a gente ainda pensa o seguinte, que pode ser ainda que a gente não encontre uma coisa muito grave, porque eles ainda são muito novinhos, né, talvez isso se agrave mais para frente, a gente não, a gente não sabe, a gente, é uma coisa que a gente quer investigar, mas o que a gente tem em mãos, são dados de perfil cérico dos animais novinhos, e eles não mostram um perfil inflamatório importante. Perfeito, tem uma pergunta da Carla, de Moraes Machado, excelente palestra, além da orexina, outros europeptidos envolvidos na ingestão alimentar sofreram alteração? neurônios possuem os receptores CB, né? Isso, agora me lembrei que eu acho que foi o Paulo que perguntou do NPY, eu esqueci de responder agora com essa pergunta, não sei se foi o Paulo ou uma outra pessoa, então, a gente mediu, é porque eu só mostrei o que deu o resultado, né, diferente, mas a gente mediu alguns neuropeptídeos, incluindo o NPY, que não foi afetado, pelo menos ao nascimento não foi afetado, e nós medimos também, isso eu não mostrei que ia ser uma história longa, mas nós medimos a própria melanocortina, a PONC, e a PONC, surpreendentemente, estava aumentada, o que a princípio nos gerou um nó no cérebro, né, que eu falo, mas a PONC está aumentada, não sei o que, e tal, e aí, vasculhando a literatura, perto, né, no tempo que a gente teve esses resultados e tudo, tinham acabado de publicar um artigo mostrando que o sistema endocannabinoide, ele promove uma clivagem seletiva da PONC, que favorece a produção de beta-endorfina, então, a PONC é um peptídeo bem grandão, né, que é clivado em vários pedacinhos bioativos, um deles, o nosso famoso alfa-MSH, que tem uma ação anorexigênica clássica, né, mas não é só isso, então, a PONC pode derivar, por exemplo, beta-endorfino, que está envolvido, né, com a questão hedônica da alimentação, né, estímulo da alimentação, prazer, etc. Nós não medimos a beta-endorfina, mas nós acreditamos que isso pode, pode acontecer no nosso modelo, mas nós vimos a meta de PONC. Deixa eu ver se temos mais alguma, acho que no chat. Graziella, você fala o nome de onde são, eu quero conhecer essas colegas. É, mas as pessoas colocaram de onde são, Paulo, eu estou vendo exatamente o que escreveram, infelizmente. Tá legal. Eu coloquei até uma lista de presença, gente, e na lista de presença vocês podem colocar de onde são também pra gente conhecer a nossa audiência, tá? Tem uma pergunta aí de uma professora que eu conheço, ela é de Sergi, é a Veridiana. A Veridiana perguntou, mas a Isis já respondeu a pergunta dela, às 17h14, ela falou, Graziella, a minha pergunta acabou de ser respondida. O que a Veridiana tinha perguntado era se o perfil da Prole pode ter alguma neuroimunomodulação, e a Isis acabou dizendo, já respondendo a pergunta. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone? Isis, eu gostaria, desculpa, Paulo, você quer perguntar? Não, se tu sobrar tempo, eu tenho mais mil dúvidas. Pode? eu vou perguntar muito alto. Não, vai, vai, vai adiante, você vai fazer pergunta também. Ela não viu, ela não viu, nada do coração, nem das artérias, coisa, né? Pois é, né, Paulo? Já tem coisa dessa aí, professor. A expressão do sistema cardiovascular. O sistema nervoso simpático, né, que aí existe A minha pergunta era sobre a sinalização dos receptores, né, que a gente sabe que a ativação dos receptores no tecido adiposo, dos receptores CB no tecido adiposo podem aumentar os níveis de AMP cíclico, né, e em outros tecidos também. Eu queria saber se você chegou a conferir se na prole a sinalização se mantém ou se a prole é resistente, a ação dos agonistas de receptor CB, alguma coisa do gênero. A gente não testou isso, Grazi, a gente não fez desafios com a prole, enfim, nem dando agonistas e nem antagonistas. A gente até tem o plano de fazer um ICB com antagonista canabinoide, mas a gente não fez ainda. E também nós não não medimos sinalizadores intracelulares como o AMP cíclico, nós não medimos, porque a gente acredita que, assim, sem um estímulo de fato, né, qualquer resultado não vai dar informação nenhuma, porque a sinalização da proteína G ali é muito promíscua, tem tantos outros indutores, e aí a gente acredita que isso não vai dar informação nenhuma, a não ser que, de fato, a gente consiga fazer, ah, faz um ICV, injeta e vê o nível de AMP cíclico, enfim, outras proteínas fosforeladas, RKA. A minha pergunta foi porque a gente sabe que, em animais obesos, a resposta do sistema vascular, que o Paulo falou que eu trabalho, o sistema vascular fica reduzida para os agonistas de receptor canabinoide. Então, por isso que eu perguntei, falei, será que em outros tecidos isso também aconteceria, né, no animal obeso? A gente não sabe, interessante. Mais alguma pergunta? Grazi, só um comentário, seria interessante que tivesse alguém assistindo aqui hoje na área clínica ou epidemiológica, porque seria muito bom se a gente conseguisse fazer um estudo populacional com usuários, né, de canapes, tanto do ponto de vista recreativo, né, como com medicamento para o tratamento de epilepsias graves, etc., que é recomendado, né, para ver o que é que acontece com a prole, né, com os filhos, né, dessas mães ou desses pais que fazem uso contínuo de canábis, porque é muito interessante isso. É, é interessante e, mais uma vez, é uma das coisas que não tem consenso, já procurei mil vezes na literatura, por exemplo, é, uma, um trabalho que mostrasse uma correlação confiável, assim, né, entre, por exemplo, a utilização, né, mesmo que de maconha de maneira recreacional e obesidade, por exemplo. Não tem. Você vai, não, mas usuários, eles são magrinhos. Não, a minha percepção é que eles são, você vai procurar na literatura, não tem. Você me permite um comentário, é o seguinte, o presidente, o ex-presidente do Doha de Americano, que eles têm uma, uma associação lá independente, né, como, como a gente está fazendo no Brasil, independente lá da, da Inglaterra, né, do Doha de Internação. Ele, eu conversei com ele na última reunião internacional do Doha, ele, ele é um clínico, tá, um clínico geral da aula de clínica, tal, mas ele trabalha com rato. E ele tem uma pergunta, ele falou, Paulo, todo mundo está fumando maconha, isso é uma maconha desde, sei lá, dos, dos rios, aquele negócio que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, e tal, e a gente não sabe, né, eu falei pra ele, pô, o negócio é o seguinte, cara, quem é que fuma mais maconha no mundo? Acho que são vocês, viu? E quais são os maiores índices de obesidade em um país, né, e tal? Também são vocês, né, pelo menos, a quantidade é enorme, né, 350 milhões dividido por dois, dá 175 milhões, cabe quase no Brasil de obesidade. Então, isso que você está falando, a minha percepção também, que o pessoal não comia, o pessoal que só queria fumar maconha, alguns faziam muito amor, eles dizem, então queimavam muito, aí você é magrinho e tal, mas todo mundo novinho, tá, uma felicidade enorme. Agora, eu não sei, né, a longutada, eu também acho, porque não é possível, a obesidade americana tem que ter algum componente lá, porque você vê um monte de fio, já, né, eu vou falar um adinho aqui e tal, porra, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, é demais, né? Então, acho que procede a pergunta do Egberto e a toa, né, as nossas dúvidas aí, e tem que ser feita a epidemiologia disso, né, a veriguação epidemiológica, e também a experimental, e você que pode mais fazer isso, você já está lá com, usando canabinoides, não sei. É, a gente está, assim, nessas investidas, né, a gente começou essa parceria com o Gilberto, né, que é da epidemiologia, da nutrição, lá da UFRJ, então, a gente vai dar uma olhada, dentro do contexto de programação, a gente vai olhar no leite, né, como eu falei, e tem uma, tem uma perspectiva, e aí não tem diretamente a ver com o metabolismo energético, mas tem um neuropediatra aqui no Rio, que é o Eduardo Favere, que, aí vai mais no sentido do tratamento, né, como o Gilberto falou, ele tem uma coorte grande, é, de tratamento para epilepsia refratária com canabidiol, é, de crianças, né, que são tratadas com canabidiol, e ele tem, eu já conversei com ele, ele tem muito interesse em começar a análise, né, do sistema endocanabinoma, do perfil, né, não do sistema em si, porque isso teria que ser em tecido, né, mas assim, do perfil, é, do endocanabinoma sérico, né, desses pacientes, é, da neuropediatria, que tem essa, essa, essa característica comum de epilepsia refratária, e que são tratados com canabidiol, é, enfim, é uma coisa que a gente quer fazer, existe o plano, mas a gente não começou a fazer isso ainda. Você sabia que o canabidiol... É, ele tem total interesse, tem um banco de amostras enorme, dos pacientes pediátricos dele, né, em uso do canabidiol. Mas o canabidiol, não sei se você sabia disso, ele, ele é um, é um, é uma substância que protege contra, por acidentes vascular cerebrais, e ele descobriu também que ele tem uma ação antidiabética. Uhum, então, seria uma, ele não tem o, parece que ele é desprovido, quimicamente, de agir nos receptores. É, ele até, ele até tem alguma, ele até tem alguma ação mais fraca, em CB1 e CB2, mas ele age principalmente por aqueles receptores TRPVs, que eu mostrei lá no início, um dos principais do, do canabidiol. agora me ocorreu aqui um, um, uma, uma informação que eu já tinha aqui guardada, tem um grupo lá no Furdão, liderado pelo professor Ricardo Reis, que a gente tem algumas colaborações, tem uma aluna dele, que está iniciando uns experimentos com canabidiol, mas não tem nada a ver com programação, mas ela está avaliando parâmetros metabólicos, e ela não viu nenhuma diferença importante não, agora que eu estou aqui, lembrei disso, ela está fazendo tratamento de animais, controles com canabidiol, e vendo, enfim, alguns parâmetros e tudo, e ela, nos parâmetros, é, antropométricos, pelo menos, ela não vê nada de importante não, pode ser por causa disso, né, porque não tem essa modulação tão específica de CB1 e CB2. O Antônio Marcos escreveu para uma pergunta, Marcos, você pode abrir o microfone. Oi, Grazi, obrigado, Grazi. Então, Isa, tudo bom? Parabéns, com tantos parabéns, mas parabéns para a tua aula magnífica, e foi engraçado, porque eu pedi agora para perguntar, porque eu justamente te perguntar sobre os TRPVs, e aí tu acabaste de mencionar, na tua resposta para o Paulo, os TRPs, na verdade, que são uma família grande de receptores de potencial transitório, descritos inicialmente, basicamente como receptores, ou como canais envolvidos no processo da transmissão sensorial, e principalmente transmissão sensorial para o tato, e essa coisa toda, mas que nos últimos anos vem se mostrando, assim, tendo um papel metabólico super importante, assim, é uma família grande, como eu mencionei há pouco, e, em particular, respondem a capsaicina, e, bom, muita gente já tem estudado aí o papel das pimentas, o papel metabólico das pimentas, de acordo com a concentração maior ou menor de capsaicina que essas pimentas têm, né, e aí eu ia te perguntar justamente isso, porque você tinha mostrado a figura no início da tua apresentação, botando o TRPV1 lá, mas aí depois, nos teus dados e tudo, abordagens nesse receptor, eu não... Vocês nunca olharam nada? Não, não olhamos, não olhamos nada dele ainda, assim, porque, simplesmente porque a gente não tem ainda uma pergunta clara em relação a eles, sabe? A gente preferiu atacar nos que são mais estudados, digamos assim, o CB1 e o CB2, porque o CB2 já representa um grande ponto de interrogação para a gente. A gente não... A pergunta que você mostrou aí, principalmente, né, assim, respostas bem variáveis, de acordo com a idade e tudo mais. Pois é, porque, por exemplo, os TRPs estão super descritos agora no pâncreas, eles têm um papel super importante na resposta metabólica pancreática, estão descritos de maneira importante nos enterócitos também, então, aquele eixo gut, liver, brain, aparentemente tem um papel importante dos TRPs também, entendeu? Então, assim, pode ser bem interessante de estudá-los. Eu tenho uma aluna que está até aqui agora, que o projeto dela inicial no doutorado era estudar um pouco os TRPs nisso aqui, mas como um mediador da ação da glibenclamida, para você ter uma ideia, porque está mostrado que a glibenclamida atua sobre os TRPs, né, e sobre esses TRPs, mas a gente acabou mudando um pouco o projeto dela, mas, assim, fica a dica, talvez a gente encontre... Excelente dica, Antônio, excelente, tem um projeto de pâncreas começando... Talvez, do ponto de vista metabólico, seja bem interessante olhar até que ponto respostas metabólicas da via endocannabinoide podem estar, na verdade, sendo mediadas pelos TRPs. Não, excelente, muito obrigada pela sacada, eu acho que quando você falou, né, no pâncreas, já saltou os olhos aqui, porque tem um subprojeto de pâncreas começando... Tem trabalhos bem interessantes discutindo o papel desses TRPs no pâncreas, no fígado e no intestino, além do sistema nervoso central, eles são trabalhos do trato solitário, que você conhece muito bem como uma boa apaixonada por autônomo, então... Vale a pena dar uma olhada no papel dele, na regulação autonômica também. Ótimo, excelente. Obrigada pela sugestão, obrigada. Parabéns. Obrigada, Antônio. O Justo Lim falou que queria fazer um comentário. Luiz? Sim, Luiz, parabéns, excelente palestra. Eu só acho que eu continuo meio acinzentado, né? Continua oculto. Mas o contorno vocês estão vendo, né, gente? Tá ponteadinho o cabelo. O cabelo tá ponteadinho. Ah, lá, o pouco que me resta. Então, excelente a sua palestra. Enquanto vocês estavam discutindo, me veio aqui a curiosidade, né, que vocês comentaram de modulação epigenética via microRNA, inclusive, do CB2, né, dos receptores. Eu fui dar uma olhada aqui numa lista que a gente tem de próstata, talvez ter sido não-alvo, mas o CB2, ele tá alterado. A gente trabalha aqui com o modelo de restrição proteica materna e a próstata como órgão-alvo. E o CB2, ele tá aumentado nos animais, né, que são velhos e que desenvolvem câncer de próstata no nosso modelo. E tem 22 microRNAs que potencialmente modulam esse alvo. Caramba! Então, é assim, a gente bateu o olho rapidinho aqui nas nossas listas de sequenciamento e, olha, foi um resultado bem bacana, viu? Então, e esses receptores, eles têm relação com desenvolvimento. Então, é bem bacana. Tem até um paper da Cancer Research aqui que fala que esse receptor, ele pode ser alvo para tratamento de câncer de próstata mesmo, com alvo terapêutico. Então, é assim, tem muito microRNA envolvido na modulação, pelo jeito, viu? É. E, assim, não, certamente acho que é uma coisa que vale a pena a gente, investigar, né, nesse curso. Parabéns! Obrigada! Obrigada!